Alô amigos do canal, manhã de domingo, bom dia para você, desde já eu peço a você, se você não é inscrito no canal, você se inscreva, deixa seu like, seu comentário, compartilhe também esse vídeo, porque esse vídeo vai ser de suma importância para todo aquele que assistir. Hoje nós vamos falar a respeito de plantas que curam, que ajudam, que protegem, enfim, que traz benefícios para a saúde do ser humano. E eu estou aqui no sítio do seu Antônio Reis, seu Antônio Reis já está aqui, bom dia seu Antônio. Bom dia Paulo. E seu Antônio tem várias plantas aqui, vocês podem observar que coisa linda aqui esse sítio, tudo bem, cuidado, né? E, pois é, chove aqui, muito lindo e que realmente tem, vamos dizer assim, muita coisa para mostrar, né? Nós estamos diante aqui de um pé de graviola, ou jaca de pobre, conforme chamam, né? E os benefícios da jaca de pobre são inúmeros, né? O senhor poderia, assim, destacar algum? É, o mais contundente que existe é que há quem diga, né? Inclusive, médicos naturalistas, renomados, dizem que a graviola, ela substitui, eles dizem 10 mil vezes, é mais potente 10 mil vezes do que a quimioterapia. Quer dizer, quem está com problemas de câncer, né? Que está acometido da enfermidade, é tomando a flor de graviola, a folha, o chá da folha de graviola e até comendo o fruto, eles dizem que não precisa de fazer a quimioterapia. Claro que a gente não está pregando aqui, nada referente a tratamento, nós não somos especializados, eu, quando nada, não sou especializado no assunto, né? E é o que a sabedoria popular comenta. Eu, particularmente, uso chá, gosto do chá, tanto do chá da graviola como de outras plantas, e eu estou aqui até por, vamos dizer assim, por diletantismo, por exemplo, nós estamos aqui do lado também de um pé de canela da Índia. Pé de canela da Índia, isso, que é esse aí que você está filmando agora. A gente pega a folha e realmente você sente, né? Quando você quebra direitinho a folha assim, ó, né? E aí você realmente, né? Sente logo o cheiro da canela, muito forte. Esses pés de canela já estão aqui há algum tempo e a gente faz uso do chá das folhas, né? É aromatizante, é refrescante, é interessante para o trato digestivo, para o sistema nervoso. A graviola tem, se as pessoas pesquisarem nas, na rede social, vamos chamar assim, na mídia, vai ver que a graviola a canela tem uma infinidade de benefícios, né? De benefícios, que estão colocados lá. Não sou eu que vou dizer que é isso ou aquilo, mas estão colocados lá os benefícios. Controla a pressão arterial, açúcar no sangue, glicerídeos e coisas desse tipo assim. E aí, eu vejo lá mais de 20, 30 utilidades. A canela, por sua vez, também é cheia de utilidade. Verdade. Então, só aqui, né, além das ornamentais, a gente tem essas plantas que também são ornamentais, porque onde tem planta, o ambiente é agradável, né? Corretíssimo. Traz vida. É outra coisa, oxigênio, né? É oxigênio, né? Agora, seu Antônio, é, por exemplo, a mangueira. O senhor tem algum pé de manga aqui? Olha que coisa. Olha que uma flor linda, né? Está brotando aqui no pé de graviola. Não sei nem que planta. É uma plantinha que está aqui junto. Isso, junto, é. Junto, é. Aí a gente vê que todas as plantas, cada qual tem a sua utilidade. Tem a sua utilidade. A mangueira. Se você ver a mangueira, né? Tem aqui algum pé de manga? Tem. Tem. Onde fica aqui? Vamos ver. Vamos dar uma voltinha, porque aqui é muito vasto. Tem uma variedade muito grande, né? Até estávamos com a mangueira maior. Sei. Mas estava caindo, quebrou a casa. Isto. Verdade. E eu estou a recuperar a casa aqui, porque... Verdade. Mas aqui tem um pé que foi cortado, rodado, e ela está se recuperando. Essa aqui, ó. Mangueira. É. Mas tem uns pés de manga mais afastados aqui da casa. Eu sei disso. Então ela tem muita utilidade também. É. Aqui também tem outro pé de manga que eu estou deixando, quer dizer, eu cortei aquele. Sei. Eu estou tentando desenvolver esse aqui, mas ele já botou as primeiras manguinhas. Já, né? Já passado, já. Quer dizer, até para a pressão arterial também e uma outra série de benefícios, né? De utilidades. De utilidades, né? E que... Aqui nós temos um pé de pitanga. Pitanga. É. Desde quando de criança... É. Já tomei muito chá. Muito chá de pitanga, principalmente para o... Isso. Com cibalena. Era o que rolava. É. Era o que rolava. Era o tempo que tinha... Que tinha... É. Que se cuidava muito das crianças em casa com chás. Então a pitangueira era uma das coisas mais utilizadas, né? Ali nós temos... É. Por trás do pé de cana, né? Sei. Por trás da torceira de cana, nós temos... É. Uma maravilha aqui, ó. Que eu cuide com todo carinho. Todo dia eu faço uma visita a ele. Limão. É limão, né? É, limão. É o mirim esse? Não. Esse é o tai-ti. Tai-ti. É. Tai-ti. Aqui. É, rapaz. Tá vendo? Lindo. Olha. Olha aqui. Verdade. Cheio de limão. Lindo, lindo. É. Isso também é um chá também do limão, né? É. A folha do limão, muitas vezes as pessoas ficam, por assim dizer... Fixado com a ideia de que o limão, o limão, o limão... Mas as folhas do limão têm tantas propriedades, ou talvez mais do que o próprio fruto. O próprio fruto ali. Lembrando que o fruto é fantástico, é exuberante em qualidades de tratamento, né? De várias utilidades, né? Sei. Aqui, andando por aqui, nós temos... É. Aqui nós temos... Sim. Babosa. Babosa. É. Aloe vera, né? Aloe vera, isto. Tem muitas propriedades. Muitas propriedades. É, isso mesmo. Isso mesmo, a babosa. Aqui do lado nós temos a pupunha, riquíssima em vitamina A. Esse aqui? É, fantástico, fantástico. É o quê? E dá o fruto... É um fruto, um coco, né? Um coco, né? É um palmeiro, né? Sei. Na Amazônia, é muito comum na Amazônia, a gente acha... Ela é nativa da Amazônia. E ela dá um fruto que muita gente aqui na nossa região não consome o fruto da babosa. Sim. Desculpe, da pupunha. Pupunha. É. Então, ela dá um fruto e esse fruto é muito... É muito... Tem uma polpa muito espessa. Sei. E tendo a polpa espessa, ela pode ser cozida, não deve ser consumida em natura. Deve ser cozida e quando você cozinha, você tira a casquinha dela e você... Ela é como se fosse... Imaginemos assim a consistência de uma batata. Sei. Né? Batata doce. Mas ela tem um sabor muito interessante, saborosa mesmo, bem agradável. E é muito rica em vitamina C, B. Vitamina não, vitamina A. Sei. É, facilita a visão, coisas desse tipo. E é interessante pra restabelecer o sistema imunológico. Ali é limão galego, que não é, é limão tangerina. Esse aqui? É. Esse aqui? É, o pessoal chama de limão tangerina. Tangerina, é. Aqui pra frente. Porque, viu, Sr. Antônio, todas as plantas, elas têm as suas propriedades, não é isso? Tem seus benefícios. Vale dizer que os remédios são fabricados, né? É. A partir de essências. De essências, isso aí. Ali é o cupuaçu, né? O cupuaçu. A utilidade dele assim, o seu tem... Além de ser rico em vitamina C, tem muitas propriedades anti-oxidantes, mas aí eu restrinjo o meu conhecimento ao fruto. As folhas, eu não sei se há nenhuma... Alguma propriedade, indicação. Alguma propriedade, indicação. Sem dúvida, deve ter, né? Mas eu não tenho nada assim de referência que eu possa citar. Sim. Pra aqui nós estamos caminhando pros pés. De nin... Nin. É N e N. É isso? Nin. É. Essa também tem muitas propriedades, né? Muitos benefícios. São essas aqui, né? Até pra aromatizante, né? Eu estive lendo a respeito, antes de vir aqui, pra ter um pouco mais de conhecimento, que você já tinha me falado a respeito do nin. E ela é originária da... Índia. Da Índia, né? É. É, rapaz. Eles dizem que o nin é a árvore sagrada da Índia. Essa aqui. Essa aí. Nin. Todas essas árvores que você está vendo... Todas aí são nin. Todas são nin. É, rapaz. Diz que ela tem muitas propriedades. Então, quem está aí nos assistindo, né? Há quem diga, há quem diga, e é científico, não é uma coisa assim muito da popular, da sabedoria popular, é que ela tem cerca de 500 utilidades comprovadas em laboratório. Pronto, 500, né? É. Então tá aí. Evidentemente que as propriedades começam a partir da madeira, né? Da madeira, é isso mesmo. Porque a madeira é... É, ó o tronco ali, ó. Própria pra construção. Ó o tronco isto. Própria pra móveis. Essas aqui são as madeiras que tem em torno de 10 anos. É. Já estão nesse porte aí. É. E aqui, como eu disse, é uma madeira mais frondosa, né? Mais frondosa, velho. Voltando ao nin, então pra quem está nos assistindo, pode, né? Verificar aí no Google e ter mais conhecimento. É verdade. Porque o que você está falando aí é a pura verdade, eu mesmo procurei pesquisar. E é de uma dimensão extraordinária, assim, em termos de propriedades que ela possui. É. E que é muito bom, né? Importantíssimo. Aqui é um pé de abacate, né? Abacate. Abacate. Tem vários pés aí. Abacate, acho que tem muita gordura, não tem? Ou não? É, mas é uma gordura extremamente saudável. Saudável. Uma gordura recomendável. Quer dizer, eu quero dizer que é recomendável porque tem gorduras que devem ser evitadas, né? Já o abacate, é interessante que se consuma o abacate porque a gordura do abacate é uma gordura boa. É uma gordura que não oxida. É uma gordura que só favorece o sistema. A digestão, acho que tudo, né? Não, a tudo. Tudo, é. Inclusive relaxante, né? Aí você consumir um pouco mais de abacate, você vai ter uma, talvez assim, uns transtornos intestinais, né? Melhora, ajuda. E aqui, esse capim aqui é o quê? Isso aqui é citronela. É citronela. É. Tem benefício, não tem? É, citronela é repelente natural, né? Repelente natural. É por isso que eu mandei plantar em toda a cerca. Ah, rapaz. Porque eu sei que onde tem citronela plantada é difícil de aparecer mosquitos, escorpião. Então ajuda, quer dizer, afugenta. Afugenta porque ele exala um cheiro que os animais sentem muito mais do que a gente. É, sentem e não suportam, né? Então é interessante que a gente tenha por perto de casa. Tanto que na minha casa, não vou dizer que não aparece um mosquito, mas aqui não tem mosquito. A gente não tem problema de mosquitos. Eu tô vendo um fruto ali, aquilo é cupuaçu? A gente já mostrou, não? É cupuaçu. É cupuaçu, né? É cupuaçu nós já falamos. Já falamos. Mas tem ali, são laranjeiras. Tayoba aqui você não tem não, tem pé de tayoba? Até mandei plantar umas tayobas ali, mas eu tava verificando hoje, tava até eu e minha mulher andando por ali. E não tinha, não vingaram, não sei, alguma coisa aconteceu que eles sumiram. Eu vendo um vídeo de Marcelino Colatino, é um canal que tem mais de um milhão de inscritos. Um dos inscritos dele sugeriu que ele desse, que ele tem tanques lá na propriedade dele e ele cria tilápias. Aí o cidadão falou, olha, coloque folha de tayoba. Rapaz, ele colocou, foi um sucesso. Então, pra quem quer criar tilápia, diz que a folha da tayoba é importantíssima. Tem vitaminas, tem propriedades e que serve demais, além de alimentar. Tanto é que a folha de tayoba é comestível. É comestível. As pessoas podem fazer salada, como faz com a couve, pode fazer com a folha de tayoba. Eu quero plantar a tayoba. Aquilo ali é o alimento, é o terceiro alimento. Há quem diga que, estudos científicos dizem que o primeiro alimento é o leite materno. Leite materno. O segundo alimento dos melhores, né? Sim. O segundo alimento é o ovo. O ovo, muito bom. O terceiro é o coco. Coco. É. É, rapaz. O terceiro é o coco. Uma alimentação saudável. Eu conversava há uns dois anos atrás com uma pessoa lá de Rondônia, um amigo que... Uma amiga e a gente comentando sobre bananas, né? Sobre frutas e tal. Porque aonde eu morei lá em Rondônia, tinha uma produção de banana muito grande. E, então, eu não sei por que a gente estava conversando a respeito e a pessoa estava me dizendo que as outras plantas, as outras frutas, elas são, por assim dizer, compostas de alguns elementos, por assim dizer, bom para a saúde, bom para o corpo, bom para quem a gente consuma. É, uma tem uma coisa, outra tem outra, outra tem aquilo, outra tem não sei o que. Mas que a banana tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Isso aqui é importante. É. Então a banana... É polivalente. É polivalente. Isso é bom. Então... Muito bom. Então aqui, olha aqui quantas coisas a gente tem, né? Muita, muita. Bananas, açúcar, abacate, coco, citronela. Esse aqui, citronela. Lá já vimos a graviola, a canela, a manga, o nin. Viu, gente? É nin, se você for aí pesquisar, é N-I-N. E aí você vai se deparar com... Né? Batata doce. Batata doce, muito bom. A batata também tem lá as suas serventias, né? Tem, e são muitas. São muitas, né? É. São muitas. Aí, ó. Abulano, cristino. É rica em vitaminas, várias, né? Sais minerais. E tem uma utilidade pouco conhecida, que é a de saciedade. Você come batata, vamos dizer assim, você come pão. Quando você come pão, logo daqui a pouco você tem fome. Quer comer logo? É isso mesmo. É. Abre o apetite. Quando você come batata, você fica nutrido por mais tempo. Então, a saciedade, a batata conserva a saciedade no seu... Isso é importante. No seu aparelho digestivo. Então, para quem gosta de comer muito, é bom comer a batatazinha. Comer a batata, porque você leva mais tempo para ter fome. Isso. Aí, para você que gosta de... Isso é importante, muito bom. Aqui, olha a semente do nin. Do nin. É, dessa semente aí, é tirado o óleo de nin. Agora, para fazer, nesse caso aqui, uma coisa já puxa a outra. Para fazer uma muda do nin. Ah, tem um, está cheio de... Esses caroços, você pode levar e eles vão pegar? Pode, pode, pode. Então, vou levar uns dois, vou fazer essa muda. Tem que plantar, porque ele tem pouco tempo de vida, de germinação. Leva quanto tempo assim para germinar, será? Uns 15 dias? Não, se você levar ele, passar dois meses, três meses... Ah, não, plantar logo. Se você plantar, ela perde o poder de germinação. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui. Aqui são as sementes. São as sementes caídas, né? Isso. Se eu pegar as sementes dessas aí, levar para casa e plantar... É uma o quê? Uma só, será? É. Acho que deve ser uma, né? Uma, é. Logo, logo ela vai germinar. Vai, já. Então, é bom plantar em um caqueiro. Eu vou fazer essa demonstração lá, na minha casa, já mostrando às pessoas como fazer a semente do nin. É um outro vídeo. Pois é. Pois é. Aqui, mandioca, né? A empinha, né? A empinha. A empinha com carne do sol não tem nada, nada, né? É. Melhor. Muito bom. Demais. Que empinha é esse? É o cacau, manteiguinha? É o cacau. Cacau. Olha, é muita, muita semente aqui do nin, gente, ó. Ó. Muita mesmo. Sim. Melhor tirar aqui no pé, ó. Aqui, ó. Como eu estou tirando. É que quando ela cai, ela está realmente madura. Isso. Então, aqui eu já tiro, ó. E vou plantar. Vou ver se... Vou plantar, com certeza. Está aqui, pronto. Pois é, São Antônio. Muito bom. Você, para quem está assistindo esse vídeo até o final, tá? Mais laranjeira. Isto. Vai gostar imensamente. E está relembrando também, que às vezes a gente sabe de muita coisa a respeito. Mas também, às vezes, esquece. Não dá importância. Não dá importância. E aqui, faz você reviver tudo isso, né? Para quem está assistindo aí. E tirar suas conclusões. Às vezes, você está precisando de algum medicamento. Aquela enga da Amazônia. Essa aqui? É. E está sempre da fruta? Já tem. É, tem. É verdade. Nesse momento, não está carregado. Mas tem muita flor lá em cima. Isto. E tem algumas engas. Ela é uma enga bastante porruda, né? Quando a gente... Tem massa. Tem muita massa. Isso. Tem muita massa. Pois é. Aquele lá com mais corte de mim. Tangerina. Ninho aqui, você tem bastante, né? É. É aquele negócio. Para o senhor que tem experiência demais, com referência à vegetação, à plantação, enfim. Quer dizer, a pessoa que vai criar um sítio. É. É bom tudo isso, ele plantar. Ali tem um pé de cacau. Tem vários por ali. Lá são todos de cacau, né? Isto. Verdade. Então, é muito bom o cidadão direcionar para essas plantas, porque são úteis em todos os sentidos, né? É. Principalmente em termos medicinais, né? É. Importante isso. É, o mamão. O mamão hoje já cresceu bastante, viu? É. Aí já está no fim da vida. Já está. Já chegou o ciclo dele estar se acabando. É. Pois é. Mas muito bom, senhor Antônio. Beleza demais. Mais bananeiras ali. É. E sinceridade. Muito bom. Muito verde. Muito oxigênio. Pássaros cantando. Aqui de manhã cedo, acho que de madrugada é uma festa, né? É. É uma festa. A gente acorda com os pássaros. Muito bom. Acordando a gente, né? É, isso é bom demais. É uma sinfonia. É, muito bom, muito bom. O que acontece é que... Pois é isso aí. Se delicia com ela, né? Muito bom, muito bom a gente ter gravado para mostrar, né? Quem assistiu esse vídeo, o valor que a gente tem que dar às plantas, porque... Tem que ocupar os espaços. Isso. Com algo que nos... O resultado é muito bom, né? Aqui nós temos acerola. Acerola também. Vitamina, né? É. Vitamina. E muito bom também, acerola, né? É. Essa aí, né? É. Sempre carrega, né? Carrega, né? Isso. Agora não é hora, né? Não, não é o momento. Mas tá aí. Aqui o Pau Brasil. Pau Brasil. Com uma... Um bug em ville. É, mas... Lindo, lindo, lindo. As flores não são do Pau Brasil. As flores do Pau Brasil são amarelinhas. Bom demais. Verde, amarelo. Eu acho que é por isso que fizeram verde, amarelo. Acho que sim. Eu acho que sim. E a mais será verde. Isto, isto aí. Valeu, Sr. Antônio. Café. Café. Muito bom. Ah, um cafezinho, um cafezinho é... Aqui é um pé de café. Café é bom demais. Café é muito bom. Muito bom. É, até com frutos. Sr. Antônio. Aqui é jabuticaba. Ah, jabuticaba. Não esqueço nunca. Ela dá no tronco aí, ó. Muito bom, muito bom. Jabuticaba é... E todas elas, se a pessoa for pesquisar, tem suas propriedades, né? Tem, tem. Tem para que servem os benefícios. Lá atrás são goiabeiras. Isto. Cajueiros ali atrás. Verdade, verdade. É muita coisa. Sr. Antônio, muito obrigado. Nada. E foi importantíssimo, certo? Quando quiser, apareça. Tranquilo, tranquilo. Desde agradeço. Agradeço também que assistiu esse vídeo até o final. Ah, tem uma aqui muito importante para eu ver por aí. Antes de encerrar. Vamos lá. Isso aqui eu faço questão de... Isto. Pronto. E divulgar. Porque para muita gente... Sim. Ela pode ser uma solução. É isso aqui, ó. Sei. Esse aí. Qual é essa planta aí? Ora Pronobis. Ah, Ora Pronobis. Já ouviu falar? Já. Muito conhecida, muito falada, né? É. Desde pequeno. Tem mais proteína. Uma vez e meia a proteína da carne. Da carne, né? Pode ser usada em refogado. A folha? Pode ser usada em salada, pode ser usada em cozidos. A folha? A folha. A folha. Pode cozinhar junto com a carne? É, é recomendável. E a gente pode comer essa folha tranquilamente. Se bem que quando você cozinha com a carne, você está, de certa forma, subestimando ela. É, subestimando, é. Porque ela tem mais propriedade. Porque ela tem mais propriedade. Tem mais benefícios. É. Aqui tem outro pezinho mais. Muito bom. Esse aqui? Esse aqui, é. E dá frutos? Dá. Tem até uns frutos. É. Mas esses frutos não é assim consumível, não. Entendeu? Tranquilo. Há quem diga que se consome. Mas aqui ele dá até, no momento não tem nenhuma flor. Ele dá até uma flor muito bonita. Isso ali é o cajueiro. Lá atrás é o cajueiro. Cajueiro. Muito bom. Não, ótimo. Excelente. A gente olhar tem muita coisa. Não, muita coisa. Mas o que foi mostrado aqui. Olha lá o prédio da flor, né? Muito bonito. Muito lindo, lindo, lindo. Flores. É. Lindo, lindo. Outro lá no canto. Isso. Pois é. Muito bom. Valeu a pena. Foi um registro muito bom. Para você que nos assistiu aí até o final, meu, muito obrigado. Feliz domingo. Bom dia. Se não é inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo. Como também deixa o seu like, faça o seu comentário. Eu já agradeço. Muito obrigado, Sr. Antônio. Bom dia. Bom dia. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Firme. Chegou aqui agora. Tranquilo. Visitando aqui o Sr. Antônio Reis. Isso. Valeu. Muito obrigado a você. Até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto